Quando sei que estou pronta para partir para 21km? Essa é uma boa pergunta. Sabe quando você vai saber que você está pronta para partir para os 21? Quando você se sentir capaz. A partir dos treinos. Os treinos vão te falar o quanto você consegue correr, o quanto você está correndo. Parece uma parada bem... Porra, você vai lá treina, faz 21. Vai no teu treino, faz 20km, você vai fazer 21. Não tem uma fórmula exata. Não, você faz 16 e aí você está pronto para correr 21. Basicamente, quem corre 16, corre 21. Ainda mais o calor da prova, tudo mais. Água de 3 em 3km, o que facilita muito a vida de quem não está acostumado a se hidratar durante todo o tempo. Tem empolgação do povão lá na rua, de todo mundo junto. Então, basicamente, você vai saber quando você vai estar pronto para correr para os 21. Quando dentro dos seus treinos você já estiver correndo próximo de 15km no treino. Você já estiver com um volume semanal próximo de 30, 40km. Você já será capaz de correr os 21, tá? Numa batida só. Então, vai treinando, beleza? E vai ganhando confiança, que é o principal. Então, vai? Calha, calha. Legenda Adriana Zanotto